Hoje eu gostaria de cumprimentar no dia 25 de outubro, dia do cirurgião dentista, dia da saúde bucal, em nome da Coordenação Nacional de Saúde Bucal, a todos os colegas, a todos os técnicos de saúde bucal, auxiliares de saúde bucal, técnicos de prótese dentária, auxiliares de prótese dentária, ou seja, todos os amigos que ajudam a construir a saúde bucal no dia a dia, que constroem a saúde bucal como direito de todos, como direito de cidadania. É uma honra e um prazer poder compartilhar com vocês mais um aniversário da saúde bucal, nós cirurgiões dentistas, nós profissionais da saúde bucal, do Sistema Único de Saúde, temos muito a comemorar nesse dia. Estamos fazendo, neste ano, 10 anos da nossa Política Nacional de Saúde Bucal, do programa Brasil Sorridente, um programa que resgata a dignidade do povo brasileiro, resgata o direito do povo brasileiro a ter acesso à saúde bucal, independente de qualquer condição social, dentro da construção do Sistema Único de Saúde, um programa que vem apresentando resultados absolutamente concretos e animadores. Nós estamos chegando a praticamente 23 mil equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Em 10 anos, alcançamos 90% dos municípios brasileiros, já com pelo menos uma dessas equipes de saúde bucal. Estamos, este ano, também, chegando a mil centros de especialidades odontológicas, uma média de 100 centros de especialidades construídos a cada ano. Também uma vitória de todos os profissionais da saúde, de todos os profissionais da saúde bucal. Estamos chegando a quase 2 mil municípios com laboratórios regionais de prótese dentária implantada. Uma determinação agora da nossa presidenta Dilma e do nosso ministro Alexandre Padilha para que a reabilitação e o direito à reabilitação também seja um direito de todos. Nós precisamos resgatar o que o Estado brasileiro, infelizmente, negou a grande parte da população brasileira anteriormente, que é o direito a ter saúde bucal e aqueles que, infelizmente, não tinham de terem ser beneficiados pela reabilitação. É uma medida extremamente justa. Dentro da área da promoção de saúde, além da expansão das equipes de saúde bucal, da estratégia de saúde da família, estamos investindo maciçamente na expansão da floretação de água do abastecimento público, também como um direito de sanidadania. Sabemos que não basta garantir o direito a tratamento odontológico, mas, fundamentalmente, nós precisamos fechar a torneira de produção da doença. Estamos investindo no programa de saúde da escola, programa de saúde escolar. E estamos agora investindo no acesso à atenção terciária. O Ministério da Saúde também, por determinação da presidenta Dilma e do ministro Alexandre Padilha, estamos finalizando a doação de equipamentos odontológicos para praticamente 90 hospitais públicos no Brasil que passam a fazer e a acessar, e os usuários do SUS passam a acessar tratamento odontológico em centros cirúrgicos. Portanto, nós temos acesso à saúde bucal na promoção da saúde, na vigilância da saúde, na atenção primária, na atenção secundária com centro de especialidades odontológicas, na reabilitação com laboratórios regionais de prótese dentária e na atenção terciária. Portanto, essa construção que o conjunto da classe odontológica vem fazendo ao longo desses 10 últimos anos, também por determinação do presidente Lula, é um sucesso. Os resultados do SB 2010 demonstraram que avanços epidemiológicos significativos foram alcançados. O Brasil hoje já é considerado um país de baixa prevalência de cárie. Isso é um resultado do trabalho cotidiano de todos os colegas, de todos os amigos, de todos os profissionais da saúde bucal e, fundamentalmente, de uma determinação política dos governos, do governo federal, para que a saúde bucal passasse a ser uma prioridade das políticas públicas de saúde. Por isso, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer pelo nosso dia, pelo dia de todos nós e, fundamentalmente, pelo dia de todos que estão ajudando a construir a saúde bucal como um direito de cidadania. Obrigado. 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 Obrigado.